Fala galerinha! Beleza? Aqui quem vos fala é o Renato Edifica. Pessoal, no vídeo de hoje vou trazer uma dica para vocês aí ó, muito show de bola de como fazer aresta. Vou mostrar o detalhe como é que a gente faz as nossas arestas aqui. Um processo muito rápido que a gente utiliza uma ferramentinha muito simples aí que qualquer pessoa pode adaptar na obra e poder executar uma obra com total desempenho. Vou mostrar para vocês ali agora o rapaz fazendo aqui na nossa obra essa aresta e sarrafiando ela assim que ele joga a massa, tá bom? Vamos lá acompanhar junto comigo? Gente, olha que coisa linda. Olha aí que facilidade para poder fazer uma aresta. Olha só. Olha aqui. Aqui é um sargento. Olha aí. Só passando. Você vai chapando a massa e já vai ó. Passando o aramezinho ali ó. Ele retira todo o excesso. Para secar é mais fácil. Depois só repassa com uma réguazinha aí ó. Olha aí que coisa. Essa ferramentazinha aqui ó. Esse pessoal chama isso aqui de sargento sabe? Sargento de prender aqui. Desse mesmo aqui ó. Só que esse aqui eu fiz uma tensão ao contrário nele ó. Eu estiquei ele com a tensão ao contrário e botei um arame. Arame mesmo. Esse arame recusido de amarra ferragem ó. Aí a gente deixa ele tensionado ó. Bota os sarrafinhos aprumadinho. E aí só passa ele. É muito show de bola essa técnica aqui ó. É uma dicasinha que eu acho que vale um like. Acho que essa vale um joinha. É isso aí galera. Trazendo mais uma coisa simples aí. Que é o que a gente utiliza aqui nas nossas obras tá? Faz toda a diferença no nosso trabalho. Tem que dividir com os amigos né? Então é isso aí galera. Beleza? Forte abraço para todos vocês. Opa! Já ia esquecendo. Você que é novo no canal. Não deixa de se inscrever. Para ficar capaz de todo o conteúdo novo que a gente postar. Tá legal? E você que gostou também dessa dica aí. Simples. Mais eficiente. Deixa também um joinha. Porque você sabe que o joinha. Ele é o patrocinador do nosso projeto. Quando você deixa o joinha. O YouTube entende que é um conteúdo agradável. E entrega para inúmeras pessoas. E estamos aí né? Estamos presentes nessa obra. Equipe Renata de Fica. Olha aí. Estamos aí na nossa plaquinha também. Vou mostrar para vocês aqui ó. Beleza galera? Forte abraço para vocês. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.